Se você está pensando em emagrecer e não consegue, essa matéria pode te ajudar e te interessar muito, hein? Isso porque fazer exercícios aeróbicos em jejum pode ser uma ótima alternativa para quem quer queimar gordura sem perder a massa muscular. Vamos então saber como isso é possível na matéria a seguir. Os aeróbicos em jejum são uma ótima ferramenta para quem quer queimar gordura e manter a massa muscular. Será mesmo? Há quem diga que sim, mas é preciso entender como isso funciona. Bom, o aeróbico em jejum é bastante antigo, bastante praticado no meio dos fisiculturistas há muito tempo. E ele se tornou bem popular para pessoas fisicamente ativas com o intuito de perda de gordura corporal. O jejum é basicamente uma privação da gestão alimentar por um longo período de tempo. E isso induz ao quê? Há uma queda de glicose, há uma queda das reservas de glicogênio, que são reservas de carboidrato que a gente encontra no músculo e no fígado. Para o método funcionar, não é permitida a ingestão de alimentos antes dos exercícios. Apenas água, café e chá sem açúcar. Mas a alimentação após o treino é muito importante. Após o aeróbico em jejum, a gente recomenda a reposição de carboidrato, de proteína, para fazer uma recuperação muscular e uma concentração menor de gordura. O tipo de alimento vai depender também do objetivo daquela pessoa. Em geral, o emagrecimento acontece com balanço energético negativo. Então, as quantidades, o tipo de alimento vai variar de indivíduo para indivíduo. Apesar da prática parecer comum e para muitos ser a solução quando o assunto é emagrecer, alguns estudos dizem o contrário. Apesar do aeróbico em jejum aumentar a utilização de ácido grátil livre no músculo como fonte de energia, que no caso é a gordura como fonte de energia, na literatura ainda é um assunto muito controverso. Por quê? Alguns estudiosos avaliaram a relação da prática de atividade física em jejum e alimentada no emagrecimento. E eles não encontraram diferenças significativas na realização do aeróbico não alimentado e alimentado. Até porque depende muito do balanço energético total. Já a Aderson é atleta e há um ano iniciou os treinos em jejum. No início foi difícil, mas hoje faz parte da rotina de treinos. De início não foi tão fácil, eu percebi que meu corpo não aceitou essa proposta. Mas com o decorrer do tempo a adaptação foi acontecendo aos poucos. Os alunos sim chegam no primeiro dia de aula já querendo fazer aeróbico em jejum. De cara eu não recomendo, porque assim, ele é sedentário, está iniciando, um estímulo novo. É uma estratégia? É, é uma estratégia. Mas para um aluno iniciante existem outras ferramentas que a gente pode usar, juntamente com a nutrição, para que ele consiga obter o resultado, né? Porque eles buscam o quê? Emagrecer. Para fazer o aeróbico em jejum existe um protocolo, né? Recomenda-se no máximo 8 horas de jejum, de 6 a 8 horas de jejum, e no máximo 30 minutos de atividade de leve a moderada intensidade. Para quem quer aderir, o fundamental é passar por uma avaliação com especialistas para definir a melhor estratégia. Os aeróbicos em jejum não são recomendados para todos. É importante conhecer os prós e os contras. A principal vantagem do aeróbico em jejum é que ele causa uma reação de estresse do nosso corpo. E o nosso corpo é 100% adaptável. Como é que ele tenta se adaptar a essa condição? Ele aumenta o número de mitocôndrias no tecido muscular. E a mitocôndria é responsável pelo fornecimento de energia. A gente chama isso de biogênese mitocondrial. Isso é um lado muito positivo no nosso tecido muscular, porque aumenta o número de mitocôndrias, aumenta o número de organelas, aumenta a respiração celular e aumenta a capacidade oxidativa da célula. Então esse é um lado positivo do aeróbico em jejum. Hoje a gente recomenda essa estratégia, é uma estratégia de treinamento. É porque na prática da atividade física em jejum, espera-se uma redução na intensidade do treinamento e redução na duração de treinamento. Ou uma redução na intensidade e manutenção da duração. Então isso acaba impactando negativamente no saldo calórico total. Malefícios para uma pessoa não preparada. Hipoglicemia, queda do desempenho, tonturas, perca de massa magra. O acompanhamento profissional é indispensável. Teve acompanhamento com o nutricionista, certo? A gente sentou, discutiu alguns pontos, que é um tema até meio que discursivo, né? A gente chegou a alguns pontos. E teve também o apoio do educador físico. Teve sempre me orientando para que eu pudesse chegar nos principais objetivos. É recomendado que ele procure um nutricionista, né? Porque, assim, o treino dele vai ser prescrito de acordo com o que ele está se alimentando, né? Então, essa interação nutricionista-educador físico, ela tem que acontecer de forma bem sincronizada. Então, quem deseja iniciar, procurar um profissional, um educador físico, para que avalie a frequência cardíaca, para que avalie e progrida, né? Trabalhe de forma progressiva para melhorar o condicionamento físico dele, para que ele não se sinta mal, para que não traga prejuízo para a saúde. Música Música